Em alguns ônibus desde as primeiras horas da manhã um comunicado aos passageiros por meio de decisão judicial, a partir de meia-noite desta sexta-feira começa a valer a nova tarifa do transporte público em Manaus O valor? R$ 3,54 Para alguns, no fim do mês, a conta vai pesar no bolso Vai, com certeza Não é só para mim, não é só para todo mundo que precisa de óbito Principalmente para quem está desempregado há oito meses Correndo atrás de trabalho ainda, não consegui ainda E teve gente questionando o motivo desse aumento Eles aumentam a passagem do ônibus, mas eles não colocam ônibus que preste A gente anda nesses ônibus caindo aos pedaços, entendeu? A gente, com as identidades no meio de graúdo, eles dizem que não tem troco Hoje eu entrei no R$ 418, eu puxei R$ 20, o rapaz disse que não tinha troco Quando chegou lá, próximo da Defensoria Pública, que eu ia descer Eu disse, desce que não tem troco não Mas nem sempre é assim Em alguns casos é o passageiro que fica no prejuízo quando não recebe o troco Se já era difícil ter troco quando a passagem era inteira Imagina agora com a tarifa a R$ 3,54 A população já começa a se preocupar É que na falta desses R$ 0,06 de troco, quem será que vai pagar essa conta? Eu tenho certeza que o troco, esses R$ 0,06 não vai voltar Então vai ser o jeito de contar de 5, de 10 para poder passar a passagem para eles Então tá E esses R$ 0,06 aí na falta dos R$ 0,06 do fim do mês? Com certeza faz falta Porque a gente vai precisar para pagar outras passagens, entendeu? E não vai ter E não vai ter